Antes da minha recém-nascida, antes da minha recém-nascida, eles viviam assim como sem fronteira. Esse é o primeiro passo, é a primeira história que meu pai sempre contou até hoje para nós. O tempo dos jovens do meu pai, o tempo que o pai do meu pai também vivia com eles, eles viviam, mas cada um tem seus locais, em cada grupo faz o local, na região. Principalmente aqui, o Guarani Kaiowá, eles viviam para lá, do outro lado, e outras também viviam para lá, porque há uns tempos assim, um território era maior, e um território quando era maior, eles viviam umas tranquilhas, e também como, é como se fosse um paraíso, como se fosse um paraíso. Por que nós não estamos desistindo? Porque nós sabemos que é o erro do governo federal. O erro do governo, e o próprio governo repartiu a nosso território próprio para colônias, os agrícolas. O próprio governo lhes reparte, e no momento quando ele repartia, dava um sumicado a seus terrenos para essas, sabe, para essa um migrante, né? Para essa um migrante, para essa um migrante, não criava lei. Só tirava da território de indígenas, entregava, entregava para essa um migrante, que veio de longe, que veio de outro país. E por que que nós, indígenas, somos povo originário, fruto dessa terra? Nós não merecemos isso. E por que que nós próprios, donos desse planeta, nós não vamos ganhar umas terras, pelo menos, não é muito, pelo menos um pouco, nós vamos pedir uma metade do país. Eu vou voltar a dizer, o erro, a falha do governo federal. Eles precisam, precisam entregar as áreas para indígenas. Isso é a solução. A despeja não é a solução. Matar índio não é a solução. E fazer a integração de impostos não é a solução. Trocar a lei também, trocar a lei também, não é a solução. Por quê? Até hoje, eles não poderão e nunca vai trocar as nossas costumas. O governo federal, ele vai nunca, ele vai trocar as nossas costumas, as nossas comidas, a nossa crença, a nossa vida, a nossa fala, principalmente. A nossa fala, principalmente. Nunca não vai trocar. Por isso eu falo, minha resistência será até o fim da minha vida. A minha luta será até o fim da minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.